A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 18 a 26 Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse Minha filha acaba de morrer, mas vem e põe tua mão sobre ela e ela viverá Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos Nisto uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada Jesus voltou-se e ao vê-la disse, coragem filha, tua fé te salvou E a mulher ficou curada a partir daquele instante Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada E disse, retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo E começaram a caçoar dele Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tocou a menina pela mão e ela se levantou Essa notícia espalhou-se por toda aquela região Querido irmão, querida irmã, nós ouvimos há poucos dias Esta mesma história na versão do evangelista São Marcos E hoje estamos ouvindo o texto do evangelho de São Mateus Às vezes as pessoas perguntam, por que há diferença na narrativa? Cada um dos evangelistas tinha um público ao contar as suas histórias Como a gente vai contar uma história para uma criança Você usa uma linguagem, para uma pessoa maior você comunica aquela história de uma forma diferente De acordo com o público que lerá as coisas que são contadas Então o evangelista adapta segundo as várias circunstâncias O que nós vamos aprender, porque o objetivo deste programa, a palavra de vida eterna É recolher aquilo que é para nós vivermos naquele dia Eu posso fazer pequenas coisas para me aproximar de Jesus Aquela mulher que sofria de uma hemorragia havia tanto tempo Ela quis encostar pelo menos na orla do manto de Jesus Quantas vezes eu posso com uma pequena ejaculatória Com uma palavra, com um olhar, com uma genuflexão Com o sinal da cruz que faço ao passar perto de uma igreja Todas essas coisas podem ser expressões simples, pequenas No entanto, importantíssimas Eu quero lhe propor que hoje nós façamos pequenos gestos Um padre da igreja dizia que são como flechas que você lança Pequenas palavras ejaculatórias Meu Senhor e meu Deus, é por ti Jesus Eu desejo propor que no dia de hoje nós valorizemos essas pequenas orações Que renovam as intenções que estão dentro do nosso coração E que nos fazem estar em comunhão com Deus Porque da parte dele ele está sempre perto Falta a nossa parte, a nossa resposta Desejando aproximar-nos cada vez mais dele Da sua palavra e da sua vontade É a palavra de vida eterna E a palavra de vida e da sua voz A palavra de vida e a sua paz Alors que a boa